A gente entra numa nova semana com o decreto válido de quarentena em São Paulo, lockdown em cidades do Maranhão, como você acompanhou há pouco, em Niterói, no Rio de Janeiro também, restrição no Ceará, rodízio mega na capital paulista, e dá a impressão que a gente já sabe tudo sobre o coronavírus, formas de contágio e tudo mais, mas será que a gente sabe mesmo? E será que as dúvidas, novas dúvidas, não pintam por aí? Por isso a gente vai conversar agora com o infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, doutor Álvaro Furtado. Doutor, muito obrigada por nos atender novamente. E eu já começo perguntando para o senhor, uma dúvida de quem acabou dando uma escapadinha no dia das mães. Estava em isolamento social, os idosos da família também estavam em isolamento social, aí a pessoa diz, ah, não aguento mais, vou lá dar um abraço na minha mãe, vou dar um abraço na minha avó, e agora está morrendo de culpa nessa segunda-feira. O que observar daqui para frente, doutor, quais são os sintomas, e em quanto tempo esses sintomas podem aparecer, se o pior aconteceu, se esse contágio se deu de fato? Bom dia para o senhor. Olha, bom dia. Essa é uma situação que provavelmente aconteceu com algumas pessoas aí agora nos dias das mães, e a gente entende toda a questão do sofrimento psíquico, do isolamento, da questão de estar afastado dos familiares, mas realmente entrar em contato com uma população mais de idade, que tem risco de evolução para forma grave, é um problema. Se isso aconteceu, temos que observar essa população, primeiro de quem teve contato, por volta aí de duas semanas, os sintomas que a gente conhece do coronavírus, lá de febre, dor de garganta, dor no corpo, e principalmente se essa parcela aqui é mais vulnerável à forma grave, começar a evoluir com quadro de falta de ar, dor no peito, desconforto para respirar, esse é um motivo para imediatamente levar ao serviço de emergência para ser avaliado. Então a gente toma muito cuidado com essa questão do distanciamento, a gente evitar mesmo ao máximo, principalmente a população mais vulnerável, os idosos, a gente está num momento de ascensão de casos ainda no Brasil, algumas cidades do Brasil de maneira mais drástica, então realmente evitar ao máximo esse tipo de situação. Doutor Álvaro Furtado da Costa, que é o Felipe Bueno, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Felipe. Eu fico muito sempre preocupado com o fluxo da informação, a gente tenta sempre conversar com as pessoas mais adequadas, as pessoas que nos ajudam a ensinar e passar mensagens sérias sobre o combate ao coronavírus, qualquer que seja o problema, no caso atualmente tem sido o coronavírus, a Covid-19. Tem muita gente que faz perguntas sobre o contato numa comunidade, vamos imaginar um bairro, vamos imaginar um bairro que tenha uma praça, tenha supermercado, tenha farmácia, tenha serviços essenciais por onde as pessoas passam, porque precisam. Atualmente a máscara tem sido uma obrigatoriedade, por exemplo, no estado de São Paulo, em outras localidades do Brasil também tem sido assim, em outros casos não. que tipo de cuidado essas pessoas que circulam tem que ter para evitar a contaminação, mas ao mesmo tempo para manter a sanidade mental, ou seja, para não evitar aquele estado de paranoia, a pessoa esbarrou em mim, vai começar a brigar no meio do supermercado, que a gente já viu esse tipo de caso. Qual que é, para manter a saúde física e manter a saúde mental, qual que é o limite entre essas duas coisas, doutor? Olha, Felipe, sua pergunta é muito boa, a gente está vendo os extremos, pessoas fazendo coisas que não são necessárias e pessoas não fazendo absolutamente nada. Acho que o momento é a gente pensar que a gente vai ter que viver uma nova realidade agora, com o coronavírus e depois o coronavírus. Então, alguns hábitos a gente vai ter que raizar de uma forma tranquila. O problema é que muitas vezes, culturalmente, não está muito na nossa cabeça e a gente vai ter que desenvolver essa habilidade. Como o uso das máscaras, o distanciamento mesmo, se encontrar alguém, você não vai cumprimentar, abraçar, beijar como você fazia anteriormente. Se você, por acaso, encostar em alguma superfície, você vai lá, leva o seu álcool geoportátil, faz a higienização das mãos, tudo com muita tranquilidade. Acho que agora a responsabilidade é tanto individual quanto coletiva. Então, não é para entrar em uma paranoia específica de ir toda hora, ir lá, ficar preocupado. Então, assim, o distanciamento é importante, o isolamento da questão de não abraçar, não encostar, isso é um comportamento que a gente vai ter que ter nos próximos meses. Usar a máscara e construir em alguma superfície desconhecida, principalmente superfície onde as pessoas encostam com muita frequência, maçaneta, porta, teclado, mal. Você vai higienizar a mão quando você tiver uma pia com água, com sabão, pé, próximo de você. Doutor, hoje uma ouvinte aqui da Band News, ela ficou um pouco brava comigo porque eu disse o seguinte, a gente faz esse período de isolamento, fica 15, 20 dias sem sair de casa, mas aí precisa ir ao mercado e, infelizmente, acaba colocando tudo a perder, né, nesse... É um isolamento, a gente costuma dizer aqui, que é não cumulativo. Exatamente. A gente já sabe, eu queria que o senhor falasse, ou dissesse isso para os nossos ouvintes, que não é exagero, né, em dizer que qualquer saída pode resultar em contaminação. Não, isso é muito importante, porque a gente vê dados aí da epidemia pelo mundo, a gente sabe que, às vezes, uma situação que você fala, Ah, mas é uma vez só, eu vou, eu estou 30 dias em casa. Às vezes, aquela descida descuidada para fazer alguma atividade, onde você tirou a máscara, onde você encostou em alguma superfície, ou você foi no supermercado, no horário, o supermercado está cheio, e você tirou a máscara, encostou, não higienizou a mão. Isso realmente é uma doença nova. A gente tem muitos pontos de interrogação na transmissão do coronavírus, então, nesse momento, esse descuido, que pode ser uma coisa boa na cabeça da pessoa, pode ser crucial na transmissão da doença. Então, todo mundo tem que entender e fazer a sua parte, porque a partir do momento que a gente respeita essa restrição ao máximo, a gente vai estar, na última análise, tirando a sobrecarga de pacientes graves internados no hospital. A gente está vendo uma situação muito complicada em alguns locais do Brasil com relação ao leito de UTI. Então, o nosso papel individual se transfere para a instância de coletividade, de a gente prevenir mesmo um colapso iminente em alguns locais, e em outros locais já está acontecendo isso. Doutor Álvaro, eu gostei muito da expressão que a Carla usou. Agora, Carla, não me lembro se foi você que usou ou foi a ouvinte que usou, essa expressão, colocar tudo a perder. Olha só como é a coisa delicada, né? Porque na pergunta anterior, o doutor Álvaro falou sobre a necessidade de não haver paranoia, né? E aí, alguém pode ouvir essa conversa aqui, essa conversa que a gente está tendo com o doutor Álvaro, ouvir de, como a gente fala, de orelhada e falar assim, ué, mas não quer dizer que toda vez que eu sair eu coloco tudo a perder. É esse tipo de parâmetro que eu tento colocar na conversa. Não é, né? Você precisa ir até a farmácia comprar alguma coisa essencial. Não é que você vai colocar tudo a perder. É que há um risco, né? Mas, né, se preservando, né, você consegue deixar esse risco muito pequeno, né, doutor? Sim, acho que a gente tem que traçar alguns rituais na cabeça da gente, que a gente pode minimizar muito, mesmo se tiver alguma coisa para fazer, e realmente tiver que fazer, a gente vai, por exemplo, vai ao supermercado. Muito simples, você vai evitar o horário que está aglomerado, vai nos horários que, historicamente, o supermercado está mais vazio. Se programa para ir rapidamente, coloca bem a sua máscara, veda direitinho, leva seu álcool gel ao portátil, faça todo o trajeto de forma mais rápida, mais otimizada, voltou para casa, lava a mão, tira o sapato. Então, dá para se fazer algo racional, sem nenhuma forma de um exagero, mas entrando na cabeça esses hábitos que vão ter que ser arraizados, para a gente conseguir, porque esse vírus não vai acabar num dia tal. Dia primeiro de tal mês, não vai acabar, então a gente vai ter que incorporar isso no dia a dia, quando tiver a reabertura, que vai ser lenta, que vai ser gradual. Então, a gente tem que entender e conviver com tranquilidade numa nova era que a gente vai passar por alguns meses com isso, né? Doutor, uma pergunta aqui técnica, não sei se já existe uma resposta para isso, né? Com base justamente nessa afirmação do senhor de que o vírus é muito novo, a gente está descobrindo as coisas sobre ele agora. Quem já se contaminou, se tratou da Covid-19, se curou, passou daquele período de isolamento de 14 dias, caso essa pessoa tenha um novo contato com o coronavírus, ela pode transmitir, mesmo não apresentando sinais da Covid-19? Olha, sua pergunta é muito boa, a gente não tem uma resposta muito clara ainda para essa... A gente acredita que quem teve a doença, se curou, teoricamente cria uma resposta imunológica e a grande questão é, essa resposta imunológica é suficiente para prevenir uma nova infecção? Qual é a durabilidade dessa resposta? Quanto tempo depois, por exemplo, daqui a um ano, se eu tiver exposto novamente, eu vou ter nível de anticorpo para proteger? Então, tudo está sendo muito estudado, a gente acredita que, pelo menos momentaneamente, quem já teve a doença está protegido contra uma nova infecção e, teoricamente, não vai transmitir depois de 14 dias. Mas é um cenário ainda que merece ser melhor estudado, a doença tem muitas publicações ainda que vão aparecer nas próximas semanas, a gente vai ter novidades, como a gente está tendo toda semana com o coronavírus, a questão da transmissão, do tratamento e outras esferas relacionadas à doença, então a gente vai ter que esperar mesmo para ter essa resposta. Sabe por quê, doutor Felipe? Desculpa já engatar uma outra pergunta aqui. É isso. Por causa da preocupação com os profissionais de saúde, porque são as pessoas que estão expostas a esse tipo de cenário, né? São profissionais que acabaram adoecendo, se curaram e eles podem voltar a trabalhar, né? Fica essa dúvida ainda na cabeça, como é que deve ser desenvolvido, ou desenvolvida uma rede de proteção a esses profissionais? Olha, a gente acredita que quem teve a doença e já curou, que melhorou e que pode retornar as atividades de trabalho, mas no dia a dia, mesmo que ela já tenha a doença, ela vai ter que estar usando os equipamentos de proteção individual, ela não vai, por exemplo, parar de usar os EPIs porque ela já teve a doença, ela vai continuar tendo todo aquele ritual dela dentro do hospital, de se proteger, porque ela não vai mais transmitir a doença, mas saber se ela tem a possibilidade de pegar novamente, a gente não sabe. Então, a gente recomenda que essas pessoas, profissionais de saúde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que já tiveram uma doença, quando voltem ao hospital, que eles continuem respeitando as precauções, usando todos os equipamentos de proteção individual. Doutor Álvaro Furtado da Costa, conversando conosco aqui na Band News FM, uma última pergunta. Aliás, tem sido um tema muito abordado nos últimos dias aqui na programação da Band News FM, pelos ouvintes também, a questão do uso da máscara. O senhor pode imaginar a quantidade de perguntas? O senhor deve estar recebendo essas perguntas também. Imagino, é a pergunta campeã. Desde como usar ou como não usar, até realmente quem essa máscara de pano protege, se é quem já está, se é quem está do lado de fora da máscara, ou quem está do lado de dentro da máscara. O que o senhor pode dizer para tranquilizar as pessoas, doutor Álvaro? Olha, a máscara vem como estratégia adicional, junto com a higienização das mãos, do cuidado, do distanciamento. Então, a máscara de pano, sim, pode ser uma barreira. Principalmente se todo mundo usar, porque é uma barreira dupla, né? Você está usando, outra pessoa também está usando, usar de forma adequada, tirar ela pelo erárquico, saber que tem que trocar com uma certa periodicidade a cada 3, 4 horas. Você tem seu kitzinho de máscaras, né? Saber que você não pode compartilhar essa máscara com ninguém. Chegar em casa, você vai ter que fazer a higienização dessa máscara, saber como é feita essa higienização lá com água sanitária, deixar de molho, depois secar, ter o seu kitzinho guardado para o dia a dia, porque isso vai ser a realidade para as próximas semanas. Então, eu vou ter que saber usar essa máscara, como conservar, como higienizar, para que eu otimize. Não adianta nada eu usar uma máscara de forma errada, higienizar de forma errada, colocar ela dentro do meu bolso, compartilhar com outras pessoas, trocar ela uma vez por dia só. Então, precisa realmente orientar a população de não só usar, mas como usar de forma adequada, como fazer a higienização e como fazer a troca dessa máscara. Quero agradecer a participação aqui na programação da Band News FM, do infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Álvaro Furtado da Costa. Obrigado por mais essa aula, por essa conversa com todos os nossos ouvintes, e até uma próxima vez. Muito obrigado, prazer em estar com vocês, ótimo dia para todos. Obrigado. Valeu.